Não deixe o meu coração nessa solidariedade Esse é o temporário, vamos lá! A temporada, esse é o temporário! O Jean-Claude me disse que você Desfassou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Vivi sem você nessa solidariedade Cristiano! Por quantas vidas passar É tão forte o dor que nascerá Carlinhos Romino da guitarra Alô, Chico, começa a fera! Alô, com fé! Hoje eu vi, me disse que você Sem querer perdoe De sua sombra não pegar mal Cristiano Lima Cristiano Lima, gente! Afinal, te entendo, não faz mal É, Cristiano! Você sabe que eu te amo, Cristiano Lima E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu não penso em te amar Eu não penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidez Quantas vidas passar É tão forte o dor que nascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidez Quantas vidas passar É tão forte o dor que nascerá Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração